Olá pessoal, hoje eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a trança de 12 tentos. Tô aqui ó, com 12 tentos preparados, 6 na mão direita, 6 na mão esquerda. Um amigo pediu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó. E os amigos que eu deve ter visto o nosso vídeo da trança de 8, como a gente inicia ela, essa aqui a gente vai iniciar do mesmo jeito ó, 6 na mão, 6 na outra. O primeiro da mão direita, passo em cima do primeiro da mão esquerda, pego o próximo da mão esquerda, passo em cima de 1, o próximo da mão direita, em cima de 2 ó, ficou 2x, um igual, um em cima do outro, igual a gente faz na trança de 8. O próximo da mão esquerda aqui ó, vou passar ele por cima de 2. O próximo da direita, aqui ó, por baixo de 1, por cima de 2, separando a duplinha. Venho pra esquerda agora, também passo embaixo de 1, em cima de 2, separando a duplinha ó. Aqui tem outra duplinha, tá vendo ó, nos 4 tentos, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar ó, pegar o próximo aqui da direita, passar por baixo de 2 e por cima de 2. Aqui, dou uma ajustadinha, está armada a nossa trança, né? A gente trabalhou com os 4 tentos, com os 8 tentos do meio, sobrou 2 aqui que a gente não trabalhou, e 2 aqui que a gente não trabalhou. Agora, vamos acrescentar aqui o miolo, ó, pra fazer o seguinte. Vamos pegar o primeiro aqui da direita, passar por trás, ó. Aí passo em cima de 2, ó, cuidado pra eles não trocar de lugar, ó. Embaixo de 2 e em cima de 2. Agora aqui, ó, você tem que ver qual que é o último, ó. Esse é o último, passa ele lá por trás. Do lado de cá, ó. Por cima de 2. Por baixo de 2 e por cima de 2. Falta só 2 tentos, agora vem trabalhar com todos, ó. Vamos ver qual que é ele, ó. É esse, cuidado pra não confundir. Passa ele por trás. Observa aqui também quais são os dois últimos, ó. O miolo tá lá embaixo. Essa trança só dá certo com o miolo, e aqui passa, ó. Por cima de 2. Por baixo de 2. E por cima de 2, ó. Tá vendo? Vou fazer mais uma passada de cada lado, pra gente dar uma ajustadinha, pra seguir a nossa trança. Cuidado aqui no começo, pessoal, pra não trocar eles de lugar, ó. Veja qual que é o último passo. Lá por trás, ó. Confirma aqui, ó. Se um não tá no lugar do outro. E passa por cima de 2. Por baixo de 2. E por cima de 2. Vamos fazer mais uma passada aqui. E dar uma ajustada, ó. É o último, ó. Por trás. Confirma aqui quais que são os dois últimos e passa. Por cima de 2. Por baixo de 2. E por cima de 2. Agora vamos dar uma ajustadinha, pessoal. Ajustando um de cada lado. Faça isso aqui, ó. Vou pegar o último aqui. Dar uma ajustadinha. Vou ajustar um de cada lado aqui, pra gente continuar. Eu podia até trançar mais, mas... Pra poder ajustar mais. Vamos ajustar logo pra fazer uma trancinha bem legal aí pro amigo, né. Cheguei no terceiro desse lado. Já passamos pro quarto. É um de cada lado. Então... Passamos pro quinto aqui. O quinto desse lado também. Vamos para o sexto. Agora, quando eu puxo assim, pessoal. É só pra... Acertar. Pra nossa traça... Não ficar torta. Aí... Alguns puxei menos do que os outros. Eu vou dando uma chegadinha, ó. Esse aqui puxei menos, ó. Vamos ver qual que é o último. Parece esse aqui, ó. Pra ele já ficar... É esse, ó. O último, ó. É o que eu puxei menos. Nem puxei ele, né. Aí o próximo tá lá embaixo, ó. Aí... Feito essa etapa aqui, ó. Quando a gente dá uma paradinha nessa trança aqui. O último que a gente trabalhou. É o que vai ficar por cima. Então a gente vai do lado dele aqui. Do mesmo lado, ó. Pega o primeiro aqui. Dá uma ajustadinha nele, ó. O primeiro lá do lado. A gente começou a trança, né pessoal? É o último. Aí passa por trás aqui, ó. Vou ver qual que é o último aqui. Que deve ser esse aqui, ó. Tá vendo que um tenta tomar o lugar do outro, ó. E aqui vou passar, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. Agora vem no último aqui, ó. Ajuste. Já tem que ajustar lá atrás. Dou a volta por trás aqui, ó. Passando. Por cima de dois. Desse lado aqui, ó. Por baixo de dois. E por cima de dois. Passa. Faço isso aqui. O miolo tá ali no meio. Rodo ela aqui pra ver qual que é o último, ó. Ajusto ele. Dá uma volta por trás aqui, ó. Descubro o último e passa. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. Vamos passar mais um gelzinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Branquinho, tá vendo? Os amigos perguntam muito sobre esse gel. É gel incolor para cabelo mesmo. Para não manchar o nosso tento. Vou vir no último aqui, ó. Puxa até ele ajustar lá atrás. De cá, ó. Passo. Em cima de dois, ó. Veja qual que é o último aqui, ó. Ele vai tá sempre querendo tá no lugar do outro, ó. Passo. Em cima de dois. Embaixo de dois. E em cima de dois. Dou uma ajustadinha aqui. Vejo qual que é o último aqui. E puxo ele até ele ajustar lá atrás. Dou uma volta por trás. E você tem que lembrar que o último vai tá lá por baixo, ó. Passo por cima de dois. Por baixo de dois. Aqui, ó. E por cima de dois, ó. Agora é a vez do tento da esquerda. Ele vai tá sempre por baixo, o último. Puxou. Ajustou lá atrás. Dá a volta por trás aqui, ó. Descobre o último lá. Passa. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. Ajustou. Ajustou. O último sempre vai tá lá meio por baixo, ó. Ó. Ajustou. Lá atrás. Chega aqui, ó. O segundo, pessoal, sempre vai tá por cima, ó. Você vai ver isso aqui. Ele é o segundo e por baixo dele vai ter o último. Aí você passa. Por cima de dois, ó. Por baixo de dois. Fiz ele por cima de dois. Aí ajusta. Vamos dar uma baixadinha aqui na câmera. Isto. Agora é o da esquerda. Ele sempre vai tá lá por baixo, ó. Eu vou puxar e ele vai ajustar lá atrás, ó. Ajustou. Dá uma volta por trás. Olha que você olhar isso que tá por cima aqui. É o segundo. O último tá lá, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. O miolo sempre tá aqui no meio, ó. Vamos para o da direita, ó. Tá lá por baixo. Puxei. Ajustou. Passa por trás. O que tiver por cima aqui, mais por cima, você vai lembrar que é o segundo, ó. Aí você vai passar, ó. Por cima de dois. O que tá por baixo tá mais pra trás, né, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. É separando As duplinhas. Vamos da esquerda agora, que fica lá embaixo, ó. Ajusta. Ajustou lá atrás. Passa por trás. Olha o que tá por cima, onde tudo aqui, que é o segundo. Você descobre o outro lá e passa, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. Você vai separando as duplinhas. Passou, faz isso aqui. Vamos pro próximo. Tá lá atrás, ó. Puxou. Ajustou. Ajusta aqui. Ajusta lá atrás. Passa por trás. Olha esse aqui que tá por cima. Ele é o segundo. Então, você tem que passar em cima dele e do outro que tá atrás dele, ó. Separa ele aqui e passa, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. A outra duplinha aqui. E por cima de dois. Passou. Faz isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo como a gente aperta só um. Ele só ajusta daqui pra trás. Pra cá não preocupa, não. A gente ajusta no final. Então, vamos pegar o último que tá lá atrás, ó. Ó, ajustou. Passou por trás. Descobre o último lá, ó. Ele sempre vai tá escondidinho. E passa. Aqui fica sendo uma duplinha, ó. Passa em cima de dois. Separa essa duplinha. Tem outra duplinha aqui, ó. Passa embaixo de dois. E em cima de dois. A gente vai passar pro lado de cá agora e fazer a mesma coisa. O último. Ajustou lá atrás. É uma trança que fica muito bonita, viu? Tem um outro modelo de trança de doze tempos. Quer ver se eu mostro pra vocês. Também passa por trás, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. Sempre separando as duplinhas. Mas vou ver se eu baixo a tela do celular aqui um pouquinho pra mostrar mais de longe. Isto. E agora é o da esquerda, ó. Tá lá atrás, ó. Ajustou. Veja qual que é o último aqui e passa, ó. Por cima de dois, ó. Por baixo de dois. E por cima de dois. Vamos pro... Da direita, pega o último lá e puxa. Ele vai ajustar atrás, ó. Dou a volta por trás. Separa os dois, o último aqui, ó. Passo em cima deles. Passo aí em cima deles. Passo embaixo de dois. E em cima de dois, é. O início é um pouquinho mais complicado, né, pessoal? Mas depois fica... Uma maravilha pra você fazer. Vou pegar o último aqui, ó. Puxou. Ajustou lá atrás. A gente sempre vai passar por trás, abraçando o miolo. Esse miolo meu é até meio fino. Vou passar aqui, ó. Olha pra você ver. Esse aqui é o segundo. O outro, ele sumiu pra cá. O que pode confundir a gente. E aí você volta ele. Pra passar, ó. Em cima de dois. Embaixo de dois. E em cima de dois. O que... Você não pode esquecer essa etapa, pessoal. Esse aqui é o último, ó. Puxou. Ajustou lá atrás. Dá a volta. Talvez esse último aqui sai de lugar, ó. Não pode esquecer dele. Aí você passa em cima de dois. Embaixo de dois. E em cima de dois, ó. Sempre que você passar... Você dá essa ajustadinha assim. Vamos pro próximo aqui. E puxar ele, ó. Ele vai ajustar daqui pra trás, ó. Eu vou puxar aqui. Ele vai mexer aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Ajustou igual a passada anterior. Dou a volta lá por trás, ó. Descubra o último, ó. Que sempre vai tá voltado pra baixo. Porque a gente passa em cima dele. Passa, ó. Em cima de dois. Embaixo de dois. E em cima de dois. Vamos fazer mais uma passada de cada lado, pessoal. E finalizar, que não muda mais. Só quero mostrar pros amigos como que vai ficar a nossa trança. Muito bonita. Então, vamos aqui da esquerda, ó. Ao último. O último sempre é ruim da gente encontrar. Porque ele vai tá voltado pra baixo assim, ó. Você descobre ele. Puxa, né. Até ajustar lá atrás. Dá a volta por trás aqui, ó. Olha o último pra você ver, ó. Ele vai tá escondidinho, ó. Você descobre ele. Aí passa em cima de dois. Olha ele me dando trabalho aqui, ó. Não é... É porque não é desse lado, pessoal. Por isso que tá dando trabalho. O próximo agora é esse aqui, ó. Da direita, ó. Puxo. Ajustou lá atrás. Dou a volta. Ó o último lá, ó. Por cima de dois. Por baixo de dois. E por cima de dois. Vamos ver aqui, ó. Ó o último lá por baixo, ó. Eu já tinha até ajustado ali. Eu tinha passado ele errado, hein. Aí viro de cá. O último vai tá voltado pra baixo, ó. Localizo ele e passo em cima de dois. Embaixo de dois e em cima de dois. Vamos fazer a última passada aqui pra gente encerrar. Não vai mudar mais, ó. Ó o último lá. Ajusto ele, ó. Ele ajusta muito bem, né, pessoal? Com esse gel. Então, passo por trás e vou ver que o último tá viradinho pra baixo lá, ó. Eu passo por trás. Por cima de dois. Já separo a primeira duplinha aqui. Por baixo de dois. E por cima de dois. O que que vamos fazer agora? Ajustar, ó. Vou no um de cá. Um de cá. Localizei o segundo aqui. Ajustei. O segundo. Também ajustei. Terceiro. O problema aqui é localizar eles. O quarto. É que ajustou tudo. Teve alguns que eu não acertei eles. Vamos ajustar todos agora do mesmo lado pra igualar a nossa trança. Porque a gente deu uma entortadinha nela, tá vendo, ó. Tenho que localizar aqui o primeiro. Aqui o segundo e só o do lugar, ó. Vamos ajustar. Agora. Voltamos a nossa trança pra realidade. É o primeiro que ele vai voltar lá pro outro lado, ó. Aqui. Os amigos sabem como que a gente finaliza, né. A gente vai amarrar. Aqui no último tento. E... Fazer o botão. Como é doze, a gente deixa quatro no meio e mata quatro aqui. E... Faz o botão com os outros oito. Já tem alguns vídeos no canal aí que os amigos podem fazer o seu botão de oito tento aí de boa, né. Algumas opções para os amigos. Vamos tirar da nossa base aqui, a nossa gambiarra. E vamos mostrar pro amigo aí como que fica a nossa trança de oito, ó. De doze, né, pessoal. Uma trança muito bonita, ó. Já sai perfeita de todos os lados, ó. Mostrar mais de perto aqui pros amigos, ó. Já sai do jeito que o amigo precisa, ó. Aí depois é só puxar o miolinho aqui até ele esconder lá, ó. Não pode aparecer o miolo. E lembrando pros amigos que essa trança aqui, ela só fica boa com o miolo, ó. Então, pessoal, é esse o nosso vídeo da trança de doze tentos, né. Se o amigo gostar, compartilha. Se inscreva no canal e deixe o seu like que é muito importante pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau.